Olá, meu nome é Andréa Ozaki, eu fiz dois cursos aqui na Darius de pós-graduação. Um foi em 2007, em gestão e tecnologia de segurança da informação, e o outro foi em 2017, com gestão de riscos e continuidade de negócios. Os cursos, assim, são bem bacanas, porque a gente mergulha dentro da prática mesmo, do tema, a gente constrói uma empresa, nos dois cursos foi assim, e implanta todo o sistema de gestão de segurança da informação e o sistema de gestão de continuidade de negócios, por exemplo, numa empresa, gestão de riscos e continuidade de negócios. Os professores são super experientes, já são de mercado, eles trazem cases, eles trazem exemplos, eles trazem o tema na prática mesmo, a gente é bem desafiado, tanto na questão de implementação do processo, quanto o exercício de fazer o trabalho em equipe. Foi bem desafiador, assim, de trabalhar com pessoas que são de outras empresas, que têm outros skills bem bacanas, assim, a gente acaba progredindo até em questão de liderança, né? E essa experiência até, tanto de segurança da informação, quanto de continuidade de negócios, me levou para uma avalancagem, assim, de carreira, né? Eu comecei ali com interesse em segurança da informação na empresa, por conta de demandas de auditorias, e aí eu iniciei com a pós-graduação de segurança da informação, por exemplo, e a de continuidade, por conta de uma oportunidade que apareceu, e aí surgiu a necessidade de conhecer, de tirar certificação, CBCP, né? E entender ali como que funcionava. Então, eu acabei saindo de um analista pleno, para sênior, especialista e coordenação, graças, assim, ao investimento nesses estudos, nesse entendimento, nessa imersão aí dentro dos cursos, né? Graças a essa experiência que já foi exercitada ali dentro desses cursos. Recomendo o curso, principalmente, para todo perfil, assim, de tecnologia, a parte de riscos e continuidade de negócios, até mesmo para quem não é de tecnologia, consegue mergulhar, entender e avaliar, e agregar, né? A parte do tema de risco, segurança da informação, no business, né? Agregar esse tema, junto com os produtos e serviços que são oferecidos no negócio. Então, é bem interessante fazer o curso, porque é aplicar na prática, não é só uma certificação. Aquele curso que você tem que decorar, memorizar e tirar lá um selinho, um atestado de qualidade de que você conhece alguma coisa. Na prática, você aprende de verdade. Música Música